Fala galera, tudo bem? Hoje vou fazer meu book haul de julho, agosto e setembro São muitos livros! Sim! Vamos começar... Ai, tá muito pesado E tá muito quente aqui no Rio, Jesus! Vamos lá! O primeiro é Cidade dos Ossos Eu lembro que ano passado um garoto da minha sala, no terceiro ano, tava lendo Eu falei, não vou ler esse livro e ele fala um pouquinho da história Paguei com a língua, né? Eu fui ver o filme com um amigo meu Amei o filme! Aí, óbvio que eu tive que comprar Meu pai me deu, um beijo pai! E eu tava procurando, e tava um pouquinho caro Eu achava por 40, 50 E hoje, eu fui procurar na loja americana depois, só que não tinha o primeiro Eu comprei o quinto, a menina adiantada Esse aqui é o primeiro da saga Um dos melhores filmes que eu vi esse ano foi Histórias Cruzadas Que é com a Emma Stone Tanto que eu comprei o livro Eu fiquei tão vidrada na história Que eu falei, meu, tem que achar esse livro Tem que achar! E eu não achava em livrairem nenhuma aqui no Rio Nenhuma! Eu tive que ir em Brasília comprar E tá sendo uma das minhas leituras agora de outubro, né? Agora de meados de outubro, né? Eu comecei há pouco tempo Porque eu tava em prova, então... É... eu consegui Outra história, né? É... é o vento levou Ai, por que, Bia? Você tá lendo esse livro? Eu vi o filme Eu tava louca há muito tempo pra ver esse filme Minha mãe baixou o filme Eu vi ano passado Eu levei dois dias pra ver o filme Meu, quatro horas e meia É o segundo mais... é o segundo filme mais longo do cinema Só perde pra Cleópatra Que é com a Elizabeth Taylor Que é isso, hein? Uma unha de cinema aqui pra gente É... eu achei esse aqui na loja americana Eu acho que eu paguei 15 reais nele E é o volume 1 Eu ainda não li Porque, como eu disse, eu não tive tempo E eu fiquei fascinada pela história No... Ei, caramba! Do filme que eu tive que comprar o livro Tem resenha do filme no blog Eu vou deixar aqui o link e o canal E, né? Como eu tava na loja americana Eu paguei 20 reais no... No último Porque só tinha esse aqui Então eu falei Mas eu vou agora, né? Tá 20 reais Né? Agora só faltam os outros Esse aqui é pro meu primo Tô zoando É... ele pegou o meu ordem da Ferenx emprestado E como eu tava ainda na loja americana Eu paguei... Acho que 15 reais 15 reais, gente Comprem livro na loja americana, gente Vale a pena alguns livros Tá? É... ele tá desde o ano passado E eu tava procurando Tanto que num vídeo meu Que eu tava falando sobre alguma coisa de Harry Potter Não me recordo agora Tava faltando E eu fui perguntar a minha irmã Onde tava, né? Tava com o meu primo Então... Eu tive que adquirir outro Porque é sacanagem, né? Ficar um ano com o livro É dólar Eu gosto muito de cinema, gente Séries Assisto várias Não ligo muito pra zumbi Apesar que eu já vi os filmes do Resident Evil Não me julguem Eu ainda não assisti The Walking Dead Enfim, o que tem The Walking Dead zumbi Com o que eu vou mostrar Eu adquiri o Amanac dos seriados É... Eu consegui ler Eles são... Eles não, né? São 319 páginas E 1h40 Que foi do meu voo de Brasília Ao Rio de Janeiro Cara, tem muita coisa sensacional Se vocês quiserem que eu mostre Em um vídeo só O Amanac dos seriados Vocês deixem aqui nos comentários Porque, cara Muita coisa eu não sabia Fiquei louca E tá ficando menos pesada Aqui no meu corpo Pra quem não sabe Ou as pessoas que já sabem Ou as pessoas que ouvem comigo Meu diretor de cinema favorito É o Alfred Hitchcock O mestre do suspense Então Desculpa ainda Tá com o preço, tá, gente? É a entrevista do Hitchcock Com o Truffaut Eu só achava que no Rio É... Ou ele tava mais caro Que esse preço aqui Ou em inglês E eu acho que eu achei Foi onde eu achei Que foi na travessa Não me recordo agora Mas eu acho que foi lá E pelo final, né? Tão, 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 tão Ah! Eu consegui adquirir Depois de sei lá Quanto tempo eu lançar desse livro Ah, mas eu disse não Acho que foi o livro mais caro Que eu paguei aqui E se vocês quiserem Ver um Um vídeo só desse livro Vocês deixem aqui nos comentários Porque Vem a carta de Hogwarts Vem outras coisas Super demais aqui Né? E... A minha mala deu 13 quilos Só porque eu trouxe Alguns livros A pessoa viaja Mas ela só traz alguns Alguns eu trouxe Da viagem de Brasília Outros eu comprei Aqui no Rio mesmo E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se clicar em gostei Se inscrever no canal E divulgar meu trabalho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau